As polícias civil e militar trabalham para esclarecer o que aconteceu com Ana Clara Pinheiro de Souza, de 18 anos. A jovem de Teoflotone foi encontrada morta depois de dois dias desaparecida. Foi próximo a essa torre no bairro Algo Correia que o corpo foi encontrado por um morador da região. A mulher não portava documentos, mas foi identificada pelo nome de Ana Clara Pinheiro de Souza, de 18 anos. Segundo a polícia, a vítima apresentava graves lesões pelo corpo. Foi encontrado esse corpo dessa mulher, uma mulher de cor morena, de estatura mediana, com saia vestida na cor verde, com uma das pernas já amputada anteriormente e uma perna aparentemente fraturada devido a possível queda no local. A perícia foi acionada e fazendo os trabalhos de praxe e liberando o corpo posteriormente. Ainda segundo a PM, Ana Clara estava desaparecida há dois dias. Pelo tempo do corpo, acreditamos que um ou dois dias que estava ali e nós tivemos aí um feriado. Então acredito que a família não teve nem tempo hábil para poder fazer, registrar algum boletim de ocorrência. O local onde o corpo foi encontrado é uma propriedade particular. Aqui o local é cercado, tem porteira, mas as pessoas encontram facilidade para poder entrar no imóvel. Algumas pessoas, de acordo com a polícia, para fazer orações, outras para fazer atos até ilícitos. A polícia militar foi acionada por um senhor que pela manhã iria fazer orações num local de determinado morro, uma parte alta do bairro Teófilo Rocha, onde ele tinha sentido um odor desagradável naquele momento e acionou a polícia militar. A polícia militar compareceu ao local e deparou-se com o corpo de uma mulher na propriedade da Semig, um local fechado, que havia sido arrombado o portão. A polícia civil investiga o caso por duas linhas iniciais de possibilidades para a morte da jovem. O que chegou para a gente, preliminarmente, enviado de maneira informal pelo próprio médico legista, é que seria uma queda de própria altura. Essa vítima estaria com algumas lesões características de uma queda, de um local alto, o que indica, possivelmente, um alto extermínio. Mas nós ainda vamos averiguar as informações, verificar com o relatório de necrópsis se essas informações batem e também pegar algumas informações com a família, de como era a vida, a conduta dela, se estava tendo algum problema familiar. E a gente juntando todas essas informações para analisar se vai ter levado à frente alguma investigação. O local onde a vítima foi encontrada é o mesmo onde outro caso parecido foi registrado há oito anos, de acordo com a polícia. É um local ermo, um local que, pelo que a gente tem conhecimento, algumas pessoas usam até para fazer orações, é um local bastante alto no bairro Algo Correia. Em contrapartida, outros também usam para fazer uso de drogas, isso chega sempre ao conhecimento da polícia. O que dificulta, talvez, até uma fiscalização, por ser um local de difícil acesso, um local mais longe, mas é exatamente o local onde essa outra moça, que não foi reconhecida, ela foi localizada há alguns anos.